Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe e hoje eu vou falar aqui do que vocês pediram. É, pediram um pacotão por time. Então a gente vai fazer. Então o vídeo vai ficar mais curto porque tem menos caras. E às vezes o cara que não é... Hoje a gente vai falar do Flamengo, tá no título? Tá aqui, ó. Aqui meu mengão, pô. Meu mengão, meu Augsburg. Meu mengão tá lá na Flamengo Clube Atlético. Aí, ó. A minha camisa do Flamengo tá no carro, eu não vou descer pra pegar pra gravar, tá? Mas a minha tava aqui em casa já vestida. Mas a minha tá ali na próxima semana aí eu gravo. Ah, tranquila, tranquila. Então a gente vai fazer o pacotão de reforços do Flamengo. Não quer dizer que todos esses caras vão jogar lá. Sim. Quer dizer que são nomes especulados por lá. Notícias. Tudo do Globo Esporte. Gente, não vai inventar nada, pelo amor de Deus. Todos foram falados no Globo Esporte. Então, essa é a fonte, tá? Você vai falar assim, vocês estão inventando? Vai no Globo Esporte. É um site que ninguém já visita. É, e aí o Esporte Interativo até é salpicado, hein? Tem. Falou de luxo. É. Pô, fechou? Ó, deu um clickbait bem honesto do Esporte Interativo. Gostei bastante. Foi, foi. Tem que ser assim mesmo. É assim que chama a atenção. Que eles estão lá entrevistando os candidatos. Os presidenciários. É, a presidência do Flamengo. E daí tem lá o peruano. O cara nem é peruano. Já começa mentindo por aí. Brasileiro que chama peruano. E falou que, olha... Tô revoltado, tô indignado. O Luxemburgo tem o DNA do Flamengo. É. É verdade. É o cara que acha que não vai ganhar a presidência, não. E vou falar, acho que merece marcha. É só o Felipão, hein? É. Às vezes pega o time do Flamengo, que não é um time ruim. Então é um time muito bom. Ajeitado, tem dinheiro. E o Luxemburgo, com grana, ele fez ótimos trabalhos. E outra, todo mundo vai respeitar o luxo no vestiário. É. Você não vai chegar no luxo e falar, ei, meu irmão. É. Meu irmão. Meu irmão. Ó, Flamengo é um time muito forte, irmão. E aí, eu acho que dá pra dar uma chance. É, mas é uma cavada isso aqui. É só esse candidato que gostaria do Luxemburgo. Deve ser o Abel Braga, né? É. E é o nome mais forte falado no Flamengo hoje. É o Abel Braga, mas é uma especulação. Tá, mas vamos falar de jogador, que o povo ninguém quer saber de tempo. É. O primeiro jogador que a gente vai falar é o Rodriguinho. Por quê? Lá no Pirâmides, pra onde ele foi transferido. Saiu do Corinthians, foi no Pirâmides. Tio Keno foi pra lá também. Aí o time deu uma falida, o povo não quer mais investir. Por quê? O que aconteceu com o Pirâmides? O dono do Pirâmides era um cara que era... Mãe de poteiro, né? Vamos falar sério. Pirâmides. Vamos dar uma lá no Pirâmides. Ele comprou um time, porque ele era gerente de futebol no time da Arábia Saudita. E aí ele queria mais espaço, aparecer mais lá, e o presidente do clube não deixava. O que ele fez? Ele foi lá, pegou o dinheiro, ele comprou um time no Egito e fez o Pirâmides. É isso que aconteceu. Só que ele já desencarnava. É errado, já. É tipo quando você compra alguma coisa, você brinca dois meses. Deu uma desencanada. E aí, tipo, já começou a liberar os caras dos times. É igual o Oeda com o Caribe. Mesmo esquema. Mesmo esquema. E aí o Rodriguinho, pra vir, ter que gastar uma grana, o Palmeiras não vai querer o Rodriguinho. Quem ative com grana no Brasil? Pois é. E aí é o Palmeiras e o Flamengo. E o Cruzeiro também tá com grana, o Grêmio também tá com uma grana. Então, o Rodriguinho, assim como o Keno, estão sendo especulados no Flamengo. E o Keno é um baita de um reforço. Eu acho que seria até mais importante. Que o Rodriguinho também. Não que o Rodriguinho seria ruim. O Keno é bom, cara. Eu gostava do Keno no Palmeiras. O Keno é muito bom e o Flamengo sofreu com os ponteiros no campeonato, né? Teve muitas dificuldades. Pode ser a falta do Everton. Exato. O cara faz falta. Faz falta pra caramba. Então, o Keno seria muito bom pro Flamengo. É rápido pra caramba. Rápido e habilidoso. Faz gol. Vai pra cima. É. Jogador faz falta, esse tipo de jogador, hoje em dia. Vou lhe ver uma frase muito importante. Tem medo de ser feliz. Olha, você pensou nessa agora. É nova. Outros reforços aí que o Flamengo tá querendo, aí ele tá querendo e lá tá Santos. Fazer um arquiteto. Um pacotão só no Santos. Só no Santos, é. Que é o Vanderlei goleiro. Sim. Que não precisa de um goleiro, né? Assim, eu até acho que não precisa. Porque o César é bom. É bom, mas será que é o cara pra ser goleiro do Flamengo, assim, na fogueira? Eu acho que sim, por real. Eu podia pôr no carinhão dele, né? O César tem 27 anos, é bom, tem tempo de casa. E já vem o Hugo aí com 20 anos. Mas será que pra uma liberta aí segura o Rojão? Tem que segurar. É assim que foi. O Santos ganhou a Libertadores com o Rafael Cabral, que era da base, né? Sim, mas é. E foi bem. É a aposta. É, dois goleiros da base. Porque o Vanderlei é um cachucudo. Sim, o Vanderlei é um ótimo goleiro. Mas assim, eu não acho que seja uma posição super carente no Flamengo. Mas seria... O Diego Alves foi as cagadas que ele fez. Mas seria uma puta contratação. Sim. Outro especulado, já é o lateral esquerdo, é o Dodô. Sim. Que fez um baita ano do Santos. Foi muito bem. Embora o ano do Santos não tenha sido bom, o Dodô foi muito bem. Se destacou no Santos, que o Santos foi mais ou menos, né, Boa? É, mas o Dodô foi muito bem, jogou vários jogos, fez gols, fez gols importantes, deu assistência, participativo. Então, pode chegar no Flamengo e resolver um problema na lateral, assim, que já não é tão ruim com o René lá. Porque o René fez um ano até bom. Mas o Dodô é muito melhor que o René. E outro do Santos que quer é aí o Flamengo, né? O Bruno Henrique vai que não vem o Keno. Sim, é outro ponteiro. E o Santos já falou que é negociável. Hoje eu prefiro o Keno aí, hein? Também prefiro o Keno. Pelo ano do Bruno Henrique aí, eu prefiro o Keno. É, o Bruno Henrique sofreu muito com contusão. Não dá pra falar de talento e tal, porque ele é bom. Mas o Santos botou ele no mercado. Então, é negociável, vamos negociar aí. Uma dedada no olho, né? Só que pro Santos é importante negociar esse tipo de cara. Por quê? O Santos pode usar ele como moeda de troca e pegar mais jogadores. Porque o time tá defasado, entendeu? O Flamengo tem bastante cara. O Flamengo tem bastante. Sei lá. É que eu não sei se vai fazer isso. Mas, tipo, o Flamengo já não quer tanto o Diego. O Santos quer o Diego. Então, usa o cara como moeda de troca um pelo outro aí. O Inarão da vida. É, o Inarão. Eu gosto. Também gosto, mas a torcida do Flamengo não gosta tanto. Assim como o Romo. Ele começou bem. No Santos podia dar certo. Uma parada, né? O Romo foi muito bem no Vasco, foi bem fora do Brasil na Rússia também. O Inarão é o tipo de cara que se for pro Grêmio, o bicho vai jogar. O Renato ressuscita. Vai jogar a bola. Mas não dá pra filhar no Grêmio sem chance. Não. Sabe por quê? Eu tô falando que o Renato Galo jogava jeito. Sabe por quê que no Grêmio tem chance? Porque no Grêmio tem Maicon. O Maicon, né? Rapaz. Quem vê os gameplays sabe que Maicon é o nosso ídolo. Tem mais algum do Santos aí que tá querendo? O Gabigol. Mas o Brasil todo quer Gabigol. A gente vai falar do Gabigol em vários times aqui. Mas no Flamengo é porque o próprio Gabigol falou assim, eu tenho muita vontade de jogar no Flamengo. Isso. Isso mesmo? Antes de anunciar que tava saindo tanto. E se ninguém na Europa lá se habilitar a pegar o Gabigol, é bem capaz. O Flamengo falando que tem dinheiro. Sim, o Flamengo tem dinheiro e pode usar jogadores como moeda de troca também. Tipo, sei lá, você quer algum jogador do meu time? Faz uma proposta e me dá o Gabigol. A Inter de Milão, tá? É. Se porque o Gabigol voltando pra Inter de Milão, ele vai brigar com posição apenas com o Icardi e o Lautaro Martínez, que são titulares. Só se sair com o Real Madrid da vida. Pois é, então. Se não. Muito difícil. Ou emprestar pra alguém da Europa mesmo, né? Pois é, mas... Um time menor lá da Itália. Mas deu certo no Benfica quando foi emprestado. Ele teve que voltar pro Brasil, no Santos ele não vai estar. Mas dizem que quando ele voltou mudou a cabeça dele. Eu não sei. Graças ao Cuca, né? Então, não sei. O Gabigol é muito bom, mas ainda é uma incógnita. É, sempre que colocar dinheiro brasileiro, todo mundo quer. Exato. O Flamengo fez ano passado com o Henrique Dourado. Foi uma merda esse ano. É, foi um ano horrível, perdido no ano passado. Manda pro Santos. Vai pro Peixão, Henrique Dourado. Aí tem um lateral direito que o Flamengo se interessou, porque a lateral direita o Flamengo sofreu esse ano. Com o Rodinei e com o Pará. Não deu muito bem. E aí também, né? Aí não pode parar. E aí o Marcos Rocha, de saída do Palmeiras, provavelmente, porque o Mike fez um baita ano e o Jean é um bom jogador de grupo. Pode ser meio campista, lateral e tal. Foi campão brasileiro também pelo Palmeiras. O Marcos Rocha falou que não pretende voltar pro Atlético Mineiro porque já vê o Ciclo como encerrado. Aí, é isso que surge? Mingão. Mingão, porra. E o Marcos Rocha, com todas as deficiências defensivas que ele tem, é um bom lateral. É, no Brasil ainda? Sim. Tem muita coisa melhor. Se o Marcos Rocha tivesse um Romeiro pra ajudar ele, parça. Leva, 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 leva os dois. De lateral. Pra ajudar o Marcos Rocha. É um baita do assistente lateral. Uma beleza. Então pode dar certo. Mas o Marcos Rocha é bom, mas precisa de alguém que faça a cobertura dele, porque ele não marca bem. Um cara que ataca melhor do que o defender. Exato. Mas é bom. Outro nome baita cavado, e eu acho que esse tem mais chances, é o Pablo do Atlético Paranaense. O Pablo, até esse ano, ele não vinha muito bem no Atlético. Ele é bom jogador, mas ele tinha muitos momentos assim, jogava bem o jogo, três momentos. O Pablo não jogou na Raia já? Não, não sei. Eu acho que já jogou na Raia, o Pablo. Não sei. Enfim, ele sempre foi um cara, tipo, jogar um jogo muito bem, ficar dois, três ruins. A torcida já chegou a contestar o Pablo, mas esse ano ele acertou. É, às vezes ele pegou, fez um ano bom aí, não sei, né? Então, o Thiago arrumou o Atlético Paranaense e o Pablo conseguiu. Explodir nesse time. Mas é o tipo de cara, às vezes, dá certo, melhor que um medalhão aí. Sim, não deve ser um salário tão monstro. Ele não pode pagar muito. Sim, mas eu acho que tem futuro, é um cara muito bom e eu acho que o Atlético quer segurar ele. Vai ter mercado. E outro atacante também que não quer se nada der certo, o Tardelli. Sim, o Tardelli também vai ser especulado em vários times. Ele saiu lá do Xandong Chupeta e aí ele quer ficar na China. Se não ficar na China, ele volta. Sim. A prioridade, eu falo, no Brasil é o Corinthians, que conversou. Sim, mas o Flamengo tem dinheiro. Inclusive, eu acho que ele já passou pelo Flamengo. Já. Então, ele já conhece a casa. Já. Né? Que, inclusive, hoje é muito mais bonita, mais arrumada. Tem um baita de um CT. Ah, hoje em dia o Flamengo, administrativamente, é exemplo. É, e outra. A estrutura que o Flamengo montou de base, de CT, coisa que não tinha há 10 anos, o Flamengo cresceu. Muita gente diz antigamente que os jogadores aí dos 2000, 2010, o povo flujia do Flamengo. Hoje em dia já não é assim, cara. Não, paga em dia, não tem dificuldades financeiras. Então, já mudou totalmente a imagem do Flamengo no mercado. O Flamengo está presida lá, mas deu um jeito aí nessa parte. Arrumou a casa. Aí vai demorar agora, mas pode começar a colher os frutos agora, né? Sim, é porque assim, de acordo com o que o Bandeira de Melo tinha montado no Flamengo, assim, ele já queria estar colhendo os frutos do que ele fez. Mas, como a torcida fala, pesquisei, conversei com o torcedor do Flamengo, no Twitter, no Facebook, eles falam que ele é muito soberbo, assim, de não aceitar as críticas da torcida. Ah, se você não está gostando do que eu estou fazendo, você não é flamenguista de verdade, entendeu? Esse tipo de coisa fez ele começar a brigar com o torcedor e o torcedor pegou meio que asco dele. É, às vezes não dá certo mesmo. Tem time que já faz a reformulação, já chega a ganhar tudo, mas eu acho que o Flamengo está no rumo, cara. Sim. E assim, Palmeiras e Flamengo, vai começar a ganhar tudo sozinho, essas coisas, porque tem muito dinheiro. E assim, o que você acha desses caras? Quem você acha que vai jogar no Flamengo? Quem você acha que não vai jogar no Flamengo? E comenta aí, você que torce para outros times. Qual o próximo que você quer? Qual o próximo que você quer? Pode ser qualquer um, tá? Vamos fazer assim? O que tiver mais like aqui, vai ser o próximo. É, então, o primeiro comentar Palmeiras, dá like no cara que comentou Palmeiras. É, se o cara, se você é Palmeiras e você vê que já tem um Palmeiras lá, dá like no cara, porque se não, vai ficar crescendo um monte aí. Eu só vou olhar o começo aí. A gente vai olhar para o que tiver mais like, beleza? E aí, o que tiver mais like, a gente faz no próximo. Beleza? Simples, né? Beleza? A gente se vê no próximo vídeo e valeu.